Esta semana se inicia um novo ciclo para a seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Como primeiros desafios, os amistosos contra os Estados Unidos na sexta-feira e na terça-feira contra a El Salvador. Para falar sobre os desafios, a renovação, eu trouxe aqui mais uma vez Fernando Barros e Gustavo Luquezzi em mais uma edição do Folha em Campo. Eu vou começar aqui com o Fernando Barros, perguntar sobre esse ciclo, ele tem de ser mais próspero, com menos sobressaltos para a Tite e a seleção brasileira, ou com mais desafios? Como é que você analisa isso aí? Eu acho que dessa vez, pelo menos em relação à última Copa do Mundo, o Tite já começa com uma vantagem. Ele vai ter mais tempo para preparar o time, vamos relembrar que para essa última Copa ele pegou no meio do caminho, mas que ele tenha conseguido dar um padrão à equipe. Agora ele já está mais estável, são quatro anos, quatro anos, digamos, começando do zero para dar início numa renovação. Ele conta com muito mais estabilidade, ele é um cara que tem respeito perante jogadores, um treinador respeitado. E para completar, eu acho que tem um pouco de sorte em relação aos últimos treinadores da seleção na questão de safra. Acho que além dos jogadores talentosos que nós temos hoje, como Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, esses jogadores vão estar mais experientes e vão contribuir para esses novos jogadores que estão surgindo hoje, que a gente vê como potenciais titulares da seleção no futuro. Um jogador feito o Artun, que está no Barcelona, ou o Lucas Paquetá também, do Flamengo, e talvez até Pedro, do Fluminense, e Richardson, agora que foi convocado para o lugar de Pedro. Eu acho que tem tudo para ser um trabalho muito mais tranquilo. Tite pegou, além do meio do caminho, um cenário de terra arrasada, deixado por Dunga nas eliminatórias da última Copa. E agora está tudo mais do zero, mais tranquilo. O negócio agora dele é encaixar esses novos talentos com aqueles jogadores já de muita qualidade que ele tinha antes e que vão estar mais experientes para poder fazer esse ciclo mais bem trabalhado do que nas coxas, nas pressas, como foi o outro. Tu acha, Gustavo Luquez, que está tudo mais tranquilo mesmo, de fato, para Tite? Acho que não. Acho assim, o Fernando deve ter usado a palavra sem pensar muito antes que eu bata nele, porque tranquilo não está. Ele falou até do jejum, que atrapalha, e principalmente o sistema defensivo. O Brasil tem que renovar completamente ele. A diferença de outros ciclos é esse. Tite pegou no começo. Mas ele, do mesmo jeito que ele tem um ataque praticamente formado, ele tem uma defesa que não está formada, vai ter que começar praticamente do zero. Então, assim, se ele pegou muita gente boa na frente, vai pegar muita gente ruim atrás. Outros treinadores pegaram muitos zagueiros bons, como o Dunga, por exemplo, na geração Dunga de 2007, e pouca gente boa na frente. É tudo um... se equivale isso aí. Então, pense agora, Tite com o fracasso da Copa, perdendo toda a moral que tinha antes da Copa. Ele, Edu, decidiu praticamente sozinho. A CBF mal metiu o bem dele. E uma das coisas que ele teve para renovar foi que a CBF interveria mais com gente da CBF, inclusive, profissionais da CBF, participando das reuniões de Tite. Antes não, a reunião era praticamente fechada. Tite, os auxiliares e Edu. Agora, Tite já não tem essa moral toda. E você sabe, quando a CBF mete o dedo, geralmente fica podre. A gente sempre questiona, em relação, principalmente, o Brasil é eliminado da Copa, pelo menos nas últimas três Copas, a gente tem comentado. Ah, Dunga morreu com os deles. Filipão também. Filipão morreu com os deles. E Tite também. E Tite morreu com os deles. Gabriel Jesus até o final. Aí eu quero provocar vocês aqui. O Filipão foi com o Fred até o final. Esse é uma questão que ele também vai... Assim, todo conglomerado de conjunto de trabalho, você precisa realmente, o dirigente precisa ter os seus homens de confiança, né? Sim. Mas como é que você acha que precisa ser mudado isso? Ou não tem jeito? Precisa deixar de ser extremo. Você tem que ter os homens de confiança. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Até um ciclo de amizades. Você tem a galera que você confia porque você sabe que é o jeito que você pensa, parecido. Mas ele não pode ser extremo. E até o final com todo mundo. Alguém tem que ficar pelo meio do caminho. Infelizmente, o futebol é assim. E acho que ele melhorou isso. Acho que ele vai melhorar isso. A gente tá falando de um ciclo de quatro anos. São quatro semanas, não. Então, essa primeira convocação tem 11 caras que nunca foram. Seis caras que nunca foram. Primeiro que ele convocou só um de cada clube do Brasil pra não complicar a participação dos times. Então, a gente não pode chamar isso de... É o time que vai pra Copa. Muita coisa vai mudar aí. Muita coisa ainda pra mudar. Um jogador tá bem hoje, vai tá mal. Firmino, dois anos antes de 2018, a gente nunca ia dizer que o Firmino ia chegar lutando pra ser titulado na seleção. Então, assim, é devagar. É lento também. E outra coisa, só pra encerrar da minha parte disso. Não foi fracasso total o trabalho de Tite. Caiu na Copa. Quarta de final é chato. O Brasil quer estar sempre na final lutando. Mas não foi um fracasso. Não é terra arrasada e vamos mudar tudo, não. Tem calma. Essa coisa de chamar um menino de 18 anos, não sei se agrega tanto. Mas, enfim, acho que deveria renovar realmente, pegando a galera mais nova. Mas não obrigatoriamente um abaixo de 20, essa coisa. Eu acho que isso é mais pra jogar pra plateia. Não vejo isso como efetivo na seleção brasileira principal, não. E que se inicie, pelo menos, um processo de tirar a blindagem total de Tite, né? Uma coisa que eu acho interessante de Tite, que ele mesmo falou, ele é um treinador de muita humildade, em relação aos treinadores que a gente teve na seleção brasileira nos últimos anos. Ele mesmo falou que cometeu muitos erros na Copa e que fica martelando isso na cabeça dele. Diz até que tira um pouco do sono dele, essa coisa dos erros que ele cometeu na Copa. Ele me parece, sempre foi assim, desde que ele começou a virar um treinador de ponta no Corinthians, de que ele é um profissional que faz muita autocrítica. Então, ele percebeu que ele cometeu seus erros ao permanecer, por exemplo, com o Gabriel Jesus até o final mesmo, não rendendo tão bem. E isso, eu acredito que é um erro que ele não vai cometer. O Brasil, futebol é assim, o Brasil pode também não ir tão bem na próxima Copa, pode acabar eliminado nas quartas, nas oitavas, ninguém sabe. E mesmo assim, eu acho que esse tipo de erro que o Filipe já tem cometido, que o Dumas já tem cometido, eu acho que ele não vai cometer. E dentro desse debate sobre os desafios de Tite e da seleção brasileira para o próximo ciclo, eu quero convidar você para participar da nossa enquete. Volte aí. Qual o maior desafio de Tite na seleção brasileira agora para esse novo ciclo? Lidar com as críticas, domar Neymar, vencer Copa América ou trabalho psicológico? Volte aí, é muito importante a sua participação, comente, invite sugestões e vamos lá continuar com o nosso debate, né? Gustavo Luquezzi e Fernando. Eu queria perguntar a vocês aqui, eu vou puxar pelo lance de vencer Copa América. Você, que é o desafio mais próximo, a competição oficial que mais... Junho do ano que vem, né? Isso. Você acha que é obrigação vencer? Acho que sempre é. Já sei que com nossas preliminares aqui, que o Fernando vai dar uma colher de chá aí. Nenhuma. Para mim tem que vencer, o Brasil sempre tem que vencer. Se perder, tem que perder de uma forma que mostre evolução, como na Copa, como eu acabei de dizer no bloco anterior. O Brasil perde, mas me dá um alento de que foi um trabalho bom. Porque Tite renovou de uma seleção que ninguém queria ver jogar para uma seleção que perdeu dois jogos só. Amistoso contra a Argentina e jogo contra a Bélgica. Então não dá para eu considerar ruim aquilo ali, mas tem que vencer. Se perder, que perca em pé. É até uma frase meio ridícula de derrotista mesmo. Se perder, perdi em pé, mas perdeu. Mas eu acho que tem que vencer sim. Você, Fernando, também é da ideia de obrigação vencer a Copa América? Uma Copa do Mundo já é uma pressão grande para que o Brasil acabe levantando o troféu. Mas por ser essa questão da Copa América ser logo agora, no próximo ano, por Tite estar reiniciando o trabalho, dando um restart e tendo que procurar novos nomes, eu não acho que seja exatamente uma obrigação. Uma coisa que o Gustavo falou que é importante... Está jogando em casa, lembra-se disso, viu? Está jogando em casa e isso aí já aumenta um pouco da obrigação. Mas se Tite, geralmente... Ali vem para Tite, vamos. Assim como aconteceu na Copa do Mundo, mesmo com a derrota, a gente sabe que ele fez um bom trabalho. Se ele conseguir mostrar nessa Copa América, por que querendo ou não o Brasil perdendo ou ganhando, ele vai mostrar, vai ser um time competitivo. Isso aí não tem erro. Até pelo nível da Copa América ser mais baixo que nenhuma Copa do Mundo e por não ter a mesma pressão que o Brasil entra, como sempre, numa Copa. Mas ele mostrando uma renovação, ele pegando uns jovens talentos e conseguindo lapidar, desenvolver, fazer com que esses jogadores se sintam à vontade na seleção, acho que acaba sendo já um grande ganho para o Brasil. Obrigação é aquela coisa que o Brasil sempre vai ter, mas sempre mostrando um bom trabalho e os jogadores jovens mostrando um bom futebol, acredito que não vai haver tantas críticas em cima do trabalho dele, não. Voltando à questão de renovação no elenco, vocês acham que é mais por uma necessidade o que Tite vai começar a fazer ou pela questão de sofrer um revés? Após sofrer um revés, a gente tem essa cultura da mudança. Eu acho que é mais a necessidade mesmo. Principalmente no setor defensivo, como eu falei, mas os ciclos acabam e se renovam, Tite é o cara para fazer isso. E a gente tem que parar de pensar que a gente tem sempre o melhor time, o melhor zagueiro, o melhor goleiro, o melhor atacante, não tem. Porque isso nunca aconteceu na história da seleção brasileira. Eu sempre vou culpar isso, até porque o tempo está acabando, a Lívia já está mostrando, mas eu sempre vou culpar isso da nossa geração, porque a gente cresceu com uma geração vencedora. 94, 98, 2002 enganaram a gente. A gente achou que era imbatível e não é. Eu queria perguntar aqui a Fernando, quem você, dessa geração, ele inicia de uma boa forma esse processo de renovação dos nomes que não participaram da Copa? Acho que em termos de convocação, Tite cometeu pouquíssimos erros. Só discordo desse Hugo, do goleiro do Flamengo, porque acho que tem outros bons nomes surgindo. Inclusive, o próprio titular do Flamengo, Diego Alves, apesar de já ser um veterano, ele vive uma excelente fase. E o Brasil tem outros servidos de bons goleiros jovens, como são Alisson e Edson Moraes. Não entendo essa obrigatoriedade de ter um goleiro novo. Mas em relação aos jogadores mais do meio para frente, visto que defesa renovada é o nosso calo no momento, acho acertadíssimo as convocações de Lucas Paquetá e de Everton. Everton do Grêmio, provavelmente, hoje é o melhor jogador atuando no Brasil. Ou pelo menos um dos melhores, dos três ou cinco melhores. E Lucas Paquetá é um jogador que, numa posição extremamente concorrida no Flamengo, ele joga mais ou menos na mesma posição que Diego Rivas, que é Everton Ribeiro, ele conseguiu segurar a pressão de jogar bem no Flamengo, que é uma coisa difícil, e aparecer bem para a seleção. Acho que ele e Everton são dois dos nomes mais merecidos aí. Outro que eu queria falar, não dos novos, mas seria Dedé, zagueiro do Cruzeiro. Ele vai ter 34 anos na próxima Copa, mas parece recuperar dos problemas físicos que acabaram atrapalhando a sua carreira. E, no momento, vejo ele como o melhor zagueiro atuando no Brasil. Então, a chance, a hora dele para jogar na seleção e ter mais vez é agora. Falta de opções, ele não pode reclamar, né? O Tite tem um bom leque, fora os que não foram convocados, que a gente estava comentando aqui, né? David Neres, Malcom. Você também vê com bons olhos essa nova safra aí? Vejo, vejo, vejo com bons olhos. Alguns são um pouco mais precipitados, como o próprio Paquetá. Eu acho que pode ser um bom jogador, mas... Foi vaiado ontem. Foi vaiado ontem. Mas a Flaprest, que a gente brinca, né? A imprensa carioca, que levanta e derruba numa facilidade incrível, botou o Paquetá com um grandissíssimo potencial. Acho que tem um bom potencial. Acho que merece uma convocação, mas não tem toda essa esperança dele, não. Tem o Andréas, né? Que a gente estava falando, o Andréas Pereira, de 22 anos, do Manchester. Filho de brasileiro, nascido na Bélgica. Formado praticamente na base toda do Manchester. Foi emprestado para Valência, Granada, enfim. Que é um cara que eu quero ver. Eu já estava até pesquisando sobre ele. Mas esse Hugo, de 18 anos, por exemplo, é mais para jogar para a torcida. De dizer, tem que convocar um abaixo de 20 para a renovação. O Brasil, com dois goleiros jovens bons, em times de porto lá da Europa, não faz sentido você chamar um goleiro novo, né? Exato. Anderson e Anderson Moraes. E chamar um cara abaixo de 20 toda a convocação não quer dizer renovação. Isso não prova nada. Agora, a ideia do terceiro goleiro em Amistosos, Amistosos desse, por exemplo, contraer o Salvador, justifica chamar um goleiro, por exemplo, de um time titular na Europa, para participar. Ele sabe que não vai ficar nem no banco, ele sabe que não vai ter a mínima possibilidade de entrar. Isso é uma discussão também. E se entrar, não vai pegar na bola, né? Eu sou o Salvador. Exato. Então vai dar um chute. Que me perdoe os fãs de El Salvador aí, mas acho que... Eu vejo essa questão do terceiro goleiro sempre com... Mas há outro nome no Brasil que ele poderia ter chamado, sabe? Aqui, tudo bem que Fábio é um veterano, mas pra dizer, ó, Fábio, você foi um cara que fez o que merecei, vesti a camisa da seleção, tem uma convocação. Não, mas a gente tem que ter ambientação também. O cara convocado pra estar lá, conversar com a galera. Mas assim, às vezes dá pra evitar. São dois amistosos que são assim, pra o pessoal se conhecer. A gente não pode afirmar aqui que Estados Unidos e El Salvador são dois bons testes pra seleção. E se for pra chamar um goleiro bom de clube brasileiro por reconhecimento, a gente tem outros nomes. A Wanderlei do Santos, tá magrão. Qualquer um aí pra... O lugar de Hugo, assim. Eu convenço o Fernando fácil. O Hugo, eu acredito que é o lobby mesmo da imprensa carioca, coisa assim. É, fala pra isso. Eu queria questionar aqui vocês em relação... É mais fácil fazer um processo de renovação em clube ou na seleção brasileira? Aí, pensa na questão da pressão. Ah, não. É muito mais seleção. Clube, você lida com a mesma paixão, ou até mais. Tem gente mais fanática pelo time do que pela seleção. E seleção, você tem o mundo do leque. Seleção, você tem o mundo inteiro da sua nacionalidade, mas jogando no mundo inteiro, você pode escolher o time. Seleção, você tem falta de verba. É, seleção não, clube. Você tem falta de verba, você tem... Joga quarta e domingo. Tem balada do cara, porque joga o tempo todo, o cara não aguenta, ele quer sair. Seleção, não. É mais concentração mesmo. É mais fácil. Quer dizer, é mais difícil. Não dá pra aliviar tanto também, não. Nessa, eu não vou perder a tita também, não. Pra encerrar aqui, Neymar, como você vê esse novo ciclo? Você vê um Neymar mais compenetrado, a pós de bombardeio que recebeu, mais reflexivo, mais... Uma coisa curiosa que eu acho que o staff de Neymar tá trabalhando em cima dele é justamente as aparições. Pós-copa, tirando aquele comercial da Gillette, o Neymar tem aparecido muito menos. Em redes sociais, ele tá bem menos o Neymar querendo aparecer o tempo todo. Ele tá um Neymar mais low profile, mais discreto, no Paris Saint-Germain. Eu acredito que essa seja a tendência dele, um perfil mais comportado, menos polêmico. Ele é só uma propaganda feita pra Lana de Barbie aí, viu? E fala que o cara que... Ele vai e fala, né? Que o cara que... Critica bastante Neymar, né? O cara que não alivia, não. Critica fora de campo, não pelo futebol. Exato. Cara, joia rara. Exato. Caracaço. Pronto, amigos. Eu quero convocinar vocês agora pra voltar a participar da nossa enquete, falando... Escolher qual o maior desafio, né, de Tite aí nesse próximo ciclo. Comente, sugira pautas pra gente, pro nosso caderno de esportes também, aqui da Folha de Pernambuco. Obrigado pela participação e até a próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.